Música Fala aí pessoal, aqui é o Venom Xtreme Trazendo mais um vídeo aqui no canal Na série do Minecraft Ultimato, mano Venom, o que você está segurando? Galera, eu não consegui fazer a intro Eu entrei aqui no servidor Vocês vão ver aqui agora Isso aqui é um presente É um presente que o Forevão me deu Vocês vão ver durante o vídeo, galera E eu nem consegui entrar, fazer minha intro Estou fazendo a intro aqui agora Seguinte, família Eu fui convidado aqui pelo Forev A participar do Minecraft Ultimato, né? Tem aqui 40 youtubers brabíssimos Todos eles, muita gente boa Então, galera Eu estou trazendo meu primeiro vídeo aqui Peço desculpa pela demora E eu fiquei com receio, tá ligado? Estou tanto tempo sem trazer nada no canal Que eu até falei com o Forevão Não sei se a galera vai acompanhar Então, galera Se você for acompanhar a série do Minecraft Ultimato Deixa um likezão aí Para eu ver que o meu público ainda curte Minecraft Se você está assistindo aqui E você curte Minecraft Deixa um likezão aí Para me incentivar Para apoiar e para falar Pode trazer mais vídeos do Minecraft Ultimato Porque a gente vai estar aqui Para te dar aquela moral Então, galera Só peço a vocês Quem puder Deixa o likezão aí Me ajuda Beleza? E avisar que eu faço live todos os dias também, galera No Facebook Entra lá no Facebook Pesquisa Veno Extreme Ou então vai lá na FB.GG Se a galerinha Apoiar bastante esse vídeo aqui Olha Hoje é terça-feira, né? Amanhã, na quarta-feira Às 4 horas da tarde Entre 3 Acho que 3 horas Amanhã, quarta-feira Entre 3, 4 horas da tarde Eu abro uma live Lá no Facebook, beleza? De Minecraft Ultimato Então, mano Apoia muito esse vídeo aqui Se eu ver que esse vídeo foi bem apoiado, mano Amanhã Quarta-feira Dia 9 Dia 9 de dezembro Eu abro uma live Por volta das 3 horas da tarde 3, 4 horas da tarde Abro uma live Jogando Minecraft Ultimato Beleza? Fiquem aí com o vídeo Que tá muito brabo E eu faço live todo dia No Facebook, galera Faço live de manhã Começo 8 horas da manhã Vambora Olha como é que a molecada é insana Desce com nós aí, Veno Eu não sei dançar não Eu faço quadradinho Que eu não tava Eita Eu faço quadradinho também Posso se ensinar a fazer quadradinho, cara? Preciso muito ver isso, velho Pra ser a completa Como é o nome? Twerk Eu não sei se eu tô preparado pra isso, velho Muito boa A infância tá completa Olha, mano Tô lá do ladinho O que você faz isso com cara, velho? Eu tô velho pra isso, velho Eu tô velho pra isso Vai ficar quadradinho doendo Tá com dor nas pernas já Tá com dor Tá com dor Ô, Venoninho Eu trouxe o presentinho pra você, mano Cadê você? Cadê você? Aqui, aqui, aqui Fala aqui Atrás de você Atrás de você, de verde Então, Venoninho Ó, se liga Primeiramente Ouro puro Que, né? Eu adoro Obrigado, obrigado Caraca Agora é o presente mais especial de todos, Venoninho Vou te dar um presente De uma coisa que nem eu sei direito que tu faz Mas eu acho que tem a tua cara Então só podia ser sua, tá ligado? Vou te presentear com a Jurema Olha a Jurema Olha a Jurema Olha a Jurema Se você olhar no mod, mano Olha, se você olhar no mod Ele diz que é uma galinha de ovos de ouro Todo mundo no servidor tá mexendo com as galinhas Que botam ouro e tal Mas essa daqui é de um mod diferente, velho Então eu nem sei se ela bota ouro O que que ela faz Mas o nome é galinha de ovos de ouro Jurema Caraca Minha galinha de estimação Tomara que ela coloque muito ovo de ouro Cabe a você descobrir como que você pega os ovos Ah, beleza Eu sei, mas não vou contar não, hein Aí, Venon, também tem um presente Cadê ele? Deixa eu deixar um presente aqui também Venon, obviamente, né Ouro Esse é o mais importante E agora Pra sua proteção Tem que fazer o quadradinho Tem que fazer o quadradinho Quadradinho, quadradinho Esse aqui só libera com o quadradinho Vai, Venon Quadradinho de ouro Liberou, liberou A sua proteção É isso, cara É isso, cara É isso, cara É isso, cara Deixa eu ver aqui Fica com o direito com a munição Que ela salvou Vou relembrar todo mundo aí Só um detalhe Ele tá um Venoninho E ele é carioca Mentira, tá aqui Eu posso acabar com seus problemas, Venon Toma aqui, ó Mais um presentinho aqui pra você, ó A mochila Aê, a mochilinha vai ajudar você Toma aqui um game mod criativo É nada Acho que já tá dando tudo mesmo, né Não, não, não Não, picaria de ouro no cara não Eu quero uma comidinha aí Aqui, ó Pega a comidinha, então Ó, como eu não preparei nada Que foi tudo de supetão Vou te dar Isso aqui, ó A mochila A mochila A mochila do servidor aí, Venon Vai ver o meu irmão O Fernando Assassino Caraca, mano Vocês são loucos Dá uma zoada legal aí, ó Pra promover esse encontro maravilhoso Vamos todo mundo pegar a arma E dar tiro pro alto Vamos, vai Aê Tá podendo fazer até Ihhh Ihhh Tira pra galera, pessoal Esse aqui é Tá sendo meu primeiro episódio Do Minecraft Ultimato Essa série aqui gigantesca Esse monte de youtuber brabo Muito obrigado, Ferevão Pelo convite E tem aqui muita gente boa, velho O Deletinho aqui, o LG O Nerd House Cadê mais alguém aqui pro lado? Tem o Feromonas Tem muita gente bacana, mano Obrigado pelo convite, Ferevão Pô, Venoninho, o maior prazer do mundo Ter você aqui Inclusive vou falar só uma coisinha Que eu tô gravando também Todo mundo que tá assistindo esse vídeo aqui, mano Vai no canal do Venoninho Assistir o primeiro vídeo dele E escreve Jurema Nos comentários dele Foda Jurema lá, rapaziada Vamos perturbar Jurema nos comentários? Pô, vai sair quando o teu vídeo? Vai sair hoje mesmo É hoje? É Meu vídeo vai demorar um pouquinho mais Acho que são cinco dias Não, pede pra foda Venoninho Quem nunca foi um Venoninho na vida? Todo mundo é Venoninho Somos todos Venoninho Nos comentários Ô, Venon O maior prazer do mundo Ter você aqui na série, velho De verdade Muito obrigado por ter aceitado o convite Quando você decidir Onde você vai morar Eu fiz aqui Minha residência De provisória Ah, você já fez? Pode entrar Pode entrar aqui Vem cá Turzinho da casa Ô, novo Se liga na mansão Como é que o LG Tá voando aí Que eu tô vendo? É o Vitor voando Eu fiz uma asinha Um pouquinho roubada Quer uma? Ah, eu tô ligado Aquele Angel É É o Guilherme Tá de Game Monge Safado Eu acho que cabe Todo mundo que não cabe Pô, velho Não tem cama ainda não Mas se sintam em casa, tá? Eu fiz Comecei É a primeira vez que eu entro no servidor Pra poder jogar, né? Não tem nada Tem nada Tem nada Pô, Venon Não tem nem nada pra eu te roubar Tem nada Nem um carvãozinho, Venon Nem um carvãozinho Ô, Raus Raus, bota alguma coisa no baú do Venon Pra poder roubar Nossa, velho Adorei tua casa Como assim você não tem cama, Venon? Ela vai evoluir Ela vai evoluir Ela vai evoluir Fica tranquilo Mó medo O cara puxou uma pistola ali Você é Amaro? O Benetim Deu munição até Tem que lembrar que o Venon é carioca também Vai com cuidado aí Aqui, como que eu uso essa varinha aqui pra ver os negócios então? Aqui, ó Vou mostrar pra você, Venon Pera aí Ó, vamos colocar os olhos aqui atrás da parede Pera aí Ô, Venoninho Eu vou te deixar aí junto com o pessoal Gente, muito obrigado aí por estar recebendo tão bem, Venoninho Seja bem-vindo ao servidor Obrigado, Venon Sinta-se em casa, Neném Beijo Falou, Moraninho Me despeço Falou Você tá conseguindo enxergar os ouro atrás da parede? Ah, eu tô vendo Aí quando você estiver minerando Você vai conseguir enxergar E você vai ir direto nos ouro Você não vai ficar perdendo tempo Mas só aparece ouro? É, tem aqui a Tem a de diamante também, ó Pode ser só de ouro mesmo que eu adoro ouro Beleza É, aí Obrigado, obrigado Tem pra todos eles Qual que você quiser É só fazer que tem uma que junta todas elas Isso é muito caro? Esse negócio Não, é baratinho É ultra barato É baratinho, baratinho Muito maneiro Eu vou dar uma pesquisada E vou fazer isso Pessoal, muito obrigado pela receptividade Vocês são brabos Ô, ganhei até uma cama Tá usada, mas pode pegar Tá usada, mas pode pegar Tá usada, mano Ignora a manchinha ali embaixo Nem na vaga Foi sem querer É que manchou, né Beleza Ok, ele é isso Agora você tá imitando Olha lá, o Venom Vou deixar ele gravar, gente Eu vou indo aí Vou deixar você gravar aí Porque a coisa tá ali na caula Ali debaixo, viu Meus lindos Um beijo pra vocês Obrigado pela receptividade Vocês são muito bravos, velho Fãs de vocês Tamo junto Tamo junto Até mais Até mais Galera Molecadinha braba demais Vocês viram ali, né Vocês viram, né Pessoal, todo mundo veio aqui, galera Pra fazer a recepção Mano, muito feliz mesmo Tenho que encontrar agora O nosso amigo, galera Feromonas Pessoal, pra quem não sabe Eu faço live todos os dias No Facebook, beleza FB.GG Barra Veno Extreme Ou então entra no Facebook Coloca lá Veno Extreme De manhã eu faço live, galera De Eurotruck O caminhãozinho O jogo do caminhãozinho lá, tá Mas eu queria fazer live À tarde Por volta das 4 horas da tarde 3 horas 4 horas Live de Minecraft Mas isso só vai acontecer Se vocês estiverem presentes Na minha live no Facebook, galera Beleza? 4 horas da tarde Hoje entra lá pra ver Entra lá pra ver Hoje ou amanhã Vai vendo Muito obrigado aqui, galera Fiquei muito feliz Eu queria, galera Se quem puder Deixei muito like, velho Eu queria que esse vídeo aqui Explodisse aí de like Com a galerinha Pra gente trazer mais episódios Dessa nova série, né Minecraft Ultimato, mano Brabo demais Brabo demais Reunindo aqui vários Youtubers diferentes, mano Todos, todos Muita gente boa Olha lá O pessoal falando Vou lembrar Vou ver as coordenadas Beleza E o pessoal, tipo Tem uma interação Entrou o Vilena, galera A interação que a galera tem aqui É muito braba Tem bastante mod É uma série cheia de mods Eu gostaria de poder, galera Olha só Eu gostaria de poder explorar O Aether O Twilight Forest Tá ligado? Aquela floresta do crepúsculo E tem também aqui O Tropic Craft Tropic Craft Eu queria ir lá Com o Mano Feromonas Aquele cabeçudo Tá aqui Então, galera Vocês querem ver mais vídeos Do Minecraft Ultimato Aqui no meu canal? Deixa o like aí Ajuda a nós Eu falei pro Forever Forever Eu não sei se eu vou trazer Muitos vídeos Que eu não sei Tanto tempo que eu não posto No meu canal, mano Não sei se a galera Que me segue Ainda curte Minecraft Então se você curte Minecraft ainda Aqui no meu canal Deixa o likezão aí, galera Deixa o likezão aí Pra eu ver que tem Quem vai assistir Tá ligado? Vai ter muita gente assistindo Aqui a nossa série Do Minecraft Ultimato Mostra pra mim aí Me surpreendam Me surpreendam aqui Com a quantidade de like De vocês Beleza, minha família? Muito obrigado, família Pela presença de vocês aí Quem assistiu Tamo junto Mais uma vez Valeu, Foreverão Pelo convite Desculpa Só tô gravando hoje Dia 8 de dezembro A série começou no dia 1 Galerinha A gente tá com 8 dias De adiantamento aí Mas não, vamos lá Que nós é brabo Vai vendo Beleza, galera? Um abraço pra todos vocês Um grande abraço Fiquem bem Caraca Caraca